Música Blusinha para a mulherada A partir de R$10,00 Música É blusinha geralmente para a criança A partir de R$9,99 No centro da tela Ah é outra aqui R$19,99 Música Aí calças A partir de R$34,99 No centro da tela Excelente preço para aqui Porra que ainda dá tempo Como se diz Antes que o mês acabe Porque essa geralmente Vai esse mês todo agora de De julho Mês de férias Aí conjuntinho R$39,99 Vão ver o Vão ver o Vamos ver o Vão ver o A CIDADE NO BRASIL